Governo China, que foi a Embaixada e Timor-Leste, entregou uma vacina Sinovac-12 para o governo Timor-Leste, e a sábado, semana-ne. Vacina Sinovac-netula mais Timor-Leste, o avião Maiset Express. Vice-Primira-Ministra Armanda Berta dos Santos agradece para o governo China. Também oferece uma vacina Sinovac-12 para o governo Timor-Leste. Apoio, governo, agradeço para o governo Sinovac-12 para o governo. O governo tem que oferecer uma vacina Sinovac-12 para o governo Timor-Leste. O governo tem que oferecer uma vacina Sinovac-12 para o governo. Eu sou a ministra da Saúde Odete Maria Freitas Belo-Hateten. Ceremonia nessa é um passo importante para o governo do Niaplano contra a Covid-19. O conselho ministro está de Sira e para o estudante de Sira. Estudante de Sira, na Sira secundária, ele é o finalista de Sira, ele é o finalista de Sira, ele é o finalista de Sira e nós vamos para o universitário de Sira. Universitário de Sira, professores, docentes de Sira. Então, ele está a calução para saber que a escola, a atividade e a aprendizagem, ele começa a falar. O embaixador China e Timor-Leste ratou o agradecimento para o Ministério da Saúde, também continua a cooperar com o governo do China. Não é vacina Sinovac-Nerasic, mas é a vacina AstraZeneca. Antes, vice-coordenadora Força-Tarefa Prevenção no Mitigação Surto-Covid-19, Odete da Silva Viegas, o subapúblico, e o libo da linha frente a Sira. Na Bemaqueta Antiaona 12, vacina primeiro o Rússi-AstraZeneca Covax Facility e a Fulana Briliba, no Fulana Idane, se simutam segunda dose. Vacina Sinovac-Nerbetóia Timor-Leste, se atende no vacina Grupo Alvo Sira. Efisenia Babu, Jacinto Fouca, GMN.